Bom dia galera, eu acordei várias vezes de noite e aí eu não durmo mais, tô de buchinho cheio, né meu amor? Ah, quase deu uma rezadinha, é o último story hein, pra você dar um bom dia, bom dia! Você mudou tanto desde que eu cheguei aqui, filho, te amo, né? Lindo, dá um bom dia, bom dia, manda beijo. Se você tá feliz, papai fica feliz, se você tá feliz, mamãe também fica feliz. Filho, te amo. Gabi, já me amei. Eu amo você. Jtie. Gabi, se você tem um bom dia, não se esqueça. Não se esqueça. O povo no Twitter pedindo pra eu trocar foto de perfil do Twitter e do Instagram Hum, tô de olho hein Vou pensar, quando bater 10 milhões no Instagram Quando bater 2 milhões no Twitter Aí nós troca Aproveitando pra tomar o sem peso agora Falei ontem dele Pra quem perdeu o link é só arrastar pra cima São suplementos em cápsulas pra ajudar a emagrecer Pra tomar duas, viu Ah Nessa quarentena muita gente tá fazendo live, muita gente tá assistindo Então eu vou indicar pra você que quer evoluir, quer aprender conteúdo de qualidade Um amigo meu e mentor, empresário, Everton Rosa Ele tá fazendo uma série de lives, começou hoje E vai durante mais 20 dias, né 21 lições que aprendi fotografando bilionários Ele é fotógrafo de empresários milionários, multimilionários, de celebridades, de famosos E ele vai compartilhar bastante conhecimento e conteúdo Pra você que quer evoluir, fazer sucesso e tudo mais, beleza? Então eu vou indicando pra vocês, eu vou compartilhar o post no próximo story Pra vocês anotarem e darem uma olhada Já segue Vai ser a série do zero ao infinito Inclusive o Everton Rosa que fez a minha foto de perfil E outras que eu já postei Ele faz um reposicionamento de imagem Vai lá no perfil dele Dá uma olhadinha Na diferença que faz Uma imagem bem feita Cabecita vermelhita A win, cabecita Vai ver Dá win, então Isso, filho Vambora Call, paguei Nossa, ele fez dois par Nossa, ele fez full Quê? AAAAAAA Vamos se amar Celebrar o amor Não vamos nem comer Amor não é de barriga não, filho Dá tudo com fome Quê? Sou tão feliz por ter te conhecido, meu amor Eu também, menino Isso é muito Maravilhoso Se der Em agosto é meu aniversário, gente Nosso aniversário de casamento E os seis meses do Jake Olha quanta coisa especial Ih, vem dia das mães também Meu primeiro dia das mães Primeiro dia das mães Eu sou mãe agora, gente Ai, agosto é dia dos pais também Nossa, meu primeiro dia dos pais Tivemos um problema técnico Estamos esperando novidades Galera, o Rafinha teve problemas técnicos Internet não tá ajudando Vai ficar pra próxima A gente tá remarcando Desculpa pra quem tava esperando Vai ficar pra próxima, viu? Uma galera que ficou chateada Porque a live de hoje não rolou Gente, acontece, viu? Problemas técnicos Mas pra compensar essa semana Ver se eu faço uma live pra vocês Tá bom? Aqui, no meu Insta E aí, filho Mamãe tá fazendo uma massagem em você? Sentada, papai Tá gostoso, filho? E tô de ponta cabeça Que isso, hein? O que é, mamãe? O que você tá falando aí? Que o Jake Tá diferente do bebê do vídeo ali O bebê do vídeo tá tão calminho Tá calminho? O Jake não tá quieto? Filho, eu tenho que ficar quietinho Vou te hipnotizar, hein? Já fica quietinho quando ele vê você Ih, lindo Corte do papai Eu gosto do papai Três, dois, um, durma Quando deu umas cinco horas da manhã Eu comecei a embalar essas coisas pra doar Que a gente vai enviar pra doação hoje Só que já são seis horas E olha quem que acordou Olha quem que acordou Se você tá feliz Papai fica feliz Se você tá feliz Mamãe também fica feliz Lindo Gente, olha meu lookzinho fresquinho de hoje Essa calça Ela é um tecidinho bem Que eu recebi, na verdade Era um recebido E esse topzinho Que eu sempre amei usar top Eu sempre fui de usar top E isso tá facilitando minha vida agora Na hora de mamar Porque é bem facinho E ontem eu não fiz recebidos Vou fazer recebidos hoje Então, vocês querem agora ou mais tarde? Conta pro pessoal Que de vez em quando Você tem que ficar no bercinho Porque a mamãe não aguenta Olha o look da mamãe Deixa eu ver o look do neném Pois é Eu tava pensando Como que vocês pais Que tem crianças um pouquinho maiores Estão fazendo na quarentena Pra distrair as crianças Pra elas se divertirem Porque Nós que somos eternas crianças Queremos saber de brincadeiras Jogos pra gente fazer aqui E cadê as empresas de jogos De criança e de diversão Have fun Que bagunça é essa Porque eu tenho um irmão de 5 anos 6 6 anos É que eu parei de contar no 3, gente Ele vai ser pra sempre um neném Mas então E eu sei como eles são agitados Tipo, é muito difícil Distrair crianças Terça Vou dar uma hidratada no rosto Fazer uma makezinha E depois vou arrumar meu cabelo Vou mostrar pra vocês Um penteado Que eu sempre gostei muito de fazer Com cabelo mais curtinho Pra quem não tem cabelão Compridão É ótimo E pra quem tem cabelo comprido também Bom, eu fiz uma make básica Base, blush Não passei corretivo E passei um batom E um rímel E foi isso Agora é esse penteado Eu vou fazer um chapinha É... Tô com essa chapinha improvisória Porque a minha chapinha queimou Uma chuva que deu há um tempo atrás Minha chapinha tava na tomada E aí queimou E esse penteado Eu não faço sempre Porque... Porque não é legal Usar chapinha sempre, sabe? Aí... Calma, gente Isso não fez parte de penteado É só porque eu faço Metade do cabelo primeiro Depois a outra metade Eu uso pente de madeira Porque dizem Que pente de plástico Dá eletricidade estática No cabelo E causa frizz Então faz Alguns anos, na verdade Que eu uso pente de madeira Esse daqui eu comprei Faz pouco tempo Mas... Eu ouvi isso assim Desde a adolescência E comecei a usar pente de madeira Gente, o penteado Que eu faço Consiste Em pegar a chapinha E dar uma girada assim Pra trás Sempre no sentido Não pra dentro Mas pra fora E ele vai ficando Uns cachinhos assim Depois eu espalho E eu pego Umas mechinhas Bem pequenininhas Que não ficaram tão Ambuladinhas E faço de novo Porque como eu não faço Mechinha por mechinha Pra não ficar uns cachinhos Muito formadinhos Ó, depois eu mexo assim Pra dar uma... Tá vendo? Pra ele não ficar tão ondulado Nem tão liso E aí depois eu pego Umas mechinhas assim E faço separadinho Pra elas ficarem Mais formadinhas Ó Vou mostrar a diferença Pra vocês O mega que eu tô Ele é meio ondulado já Então ele já tá De um jeito que eu gosto Sabe? Não tá aquele liso Escorrido Mas... Olha como fica mais bonitinho Com os cachinhos Bem... Tudo você vai ajeitando Com a mão Depois assim Ah, não esquece de passar O protetor térmico Antes, tá? Pelo amor de Deus Não vai passar Chapin direto Sem protetor térmico Que você acaba Com o seu cabelo É sério Eu sempre gostei De cabelo mais cheião Nunca gostei De cabelo muito... Muito fininho Meu cabelo sempre foi Muito fininho Escorrido E não dava formato Pro meu rosto Sabe? Eu sempre fiz Esses penteados Que dão mais volume No cabelo Eu acho que fica Mais legal E é isso, gente Pronto O que vocês acharam? Se vocês quiserem Fazer me marcar Nos stories Eu gosto de ficar vendo Quando vocês fazem E eu não passei corretivo Olha as olheiras Aqui essa noite Eu quase não dormi O Jake tá... Quanto mais cresce Mais tempo fica acordado Né? Já me falaram isso Na verdade eu tô gostando Porque ele tá muito mais ativo Ele tá rindo De um jeito Que ele nunca riu antes Eu me fiz tipo Eu que fiz, cara Vamos lá Nossa, é na sua boca Que gostoso Você tá lendo um livro? Tô Nossa, que melacre Você gostou muito? Obrigada, eu sei E olha É um batom mate Que você pode dar beijo Eu sei Eu vou me chamar Você vai virar o amor Eu vou nem comer Amor não é de barriga não Dá tudo com fome Granola, não tem banana E não tem paçoca Vou comprar Vou comprar paçoca Granola E o açaí tá acabando E compra bastante açaí Sério? Ó Se você pudesse escolher Todo o amor do mundo Ou nunca mais comer Ou toda a comida do mundo E não sentir amor Qual que você preferia? Eu prefiro ter todo o amor do mundo Jura? Claro Mas aí você vai morrer de fome Mas eu prefiro morrer de fome E ser amado Ah, não Nada a ver Inclusive eu ganhei girassóis hoje, gente Do meu amor Ah, da floricultura preferida Porque o meu amor Foi aqui Foi morrer Olha quanta coisa especial Ih, vem dia das mães também No primeiro dia das mães Primeiro dia das mães Eu sou mãe agora, gente Ai, agostinho dia dos pais também Nossa, meu primeiro dia das mães Quê? Sou tão feliz Por ter te conhecido, meu amor Eu também, menina Isso é muito Maravilhoso Isso é feita Vida em agosto É meu aniversário, gente Nosso aniversário de casamento E os seis meses do Jake Olha que legal Que o Pyong ganhou, gente Olha o detalhe É feito de papel Ó Achei muito legal Agora a gente vai comer alguma coisa Vocês sabiam Que só tem porcaria em casa Porque eu tô ficando com o Jake E quem vai no supermercado É o Sr. Pyong E ele só compra besteira Oxi, meu celular não quer mais fazer assim Ele só compra besteira E não tem comida saudável em casa Tem sim Só tem chocolate E eu não como açúcar Tá, eu tô comendo Porque só tem isso Olha bem O Sr. Pyong me lembrou De ser uma mesa da minha Olha ele Aham Toma ele Ela vai na louça Tá lá dentro Gente, tô fazendo a clarear ainda Olha quando já tá branquinho Hum É um sarro Ah, eu tô me virando bem agora em casa Eu tô usando esse daqui, ó É o New White Ele é um produto 100% natural E se não funcionar Eles devolvem o seu dinheiro Vou deixar o link aqui Porque vocês sempre me perguntam Os produtos que eu uso E... Ó Gente Olha isso Olha Caraca Ele tá muito branquinho Ele é um pozinho bem fininho E ele rende muito Porque, tipo Eu sempre uso Eu não passo todo dia, tá Eu sempre uso E ele tem muito ainda E eu e o Pyong A gente usa, na verdade E... Ah, e não devia ter passado Na parte de baixo, né Que é um extravantes E o The Roast, aí Eu passei bem roquinho, ó Ó Lá, 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 lá Com o dente branquinho Uuuuh O Jake dormiu Tanto Que eu tava até preocupada Ele acordou só agora Caramba Filho Ih, não acordou não Tá só sonhando Ele mexe o pezinho Coisa linda Nossa, o bicho é bonito, hein Fui eu que fiz, cara Fui eu que fiz Pra quem ficou na dúvida De qual era o livro Que o Pyong tava lendo Era esse aqui, ó Princípios para o Sucesso E o Pyong vai fazer uma O Pyong vai fazer uma live agora E ele vai fazer lá no quarto Porque a internet lá é melhor E os recebidos estão lá no closet Então eu vou fazer os recebidos Logo após a live Olha essas malas que a Armazen Pink me mandou Que linda, sério Olha isso Nossa, que charmosa Muito princesinha Eu deixei essa daqui aberta pra mostrar pra vocês Ó, que tem um compartimento com zíper Bem grandão Tá vendo Nossa, que legal Super espaçosa Adorei, adorei Gente, muito obrigada Sério Que azul maravilhoso Tô apaixonada Gente, meu primeiro dia das mães E ganhei o presente da própria Carolina Herrera Eu tô amando Sério Olha isso Ai, meu Deus Que lindo Fantastic Pink Não acredito Eu já coloquei junto com a minha coleção aqui, hein Muito obrigada Sério Vocês arrasaram Eu amo Olha isso Tá com textura Esse daqui também Esse é camurça Mas esse aqui de brilho Nossa Ai, tô apaixonada Olha essas sandálias da Terrazas Shoes Que lindas Sério Eu amei, gente Muito obrigada Eu já coloquei no pé Essa daqui da cobra, ó Olha só E essa bota eu também coloquei Ah, passei o cadarço nela Porque é linda demais E esse tênis Que combina com as minhas malas novas Adorei, gente Muito obrigada Sério Olha isso Nossa, é muito bonito Sério Gente, olha esses biquínis da SS Que eles me mandaram também São lindos Perfeitos Sério Obrigada, gente E aí a floricultura Que me mandou flores Juliana Obrigada Sério Vocês arrasam Eles sabem que eu adoro Gente Eu que tô sem demaquilante Eu tirei minha make Com soro fisiológico E aí eu passei Algodão Com soro fisiológico Na verdade Eu tô com um lenço demaquilante Nem lembrei Na verdade Mas foi super bom Limpar meu rosto Com soro Porque Primeiro eu passei o soro Depois eu passei um sabonete Líquido de rosto E aí ficou Aí depois eu passei Soro fisiológico De novo E ficou uma delícia Minha pele Apesar de todas As espinhas Eu prendi meu cabelo Aqui agora Eu tô com o Jake E eu vi Uma dica No insta De uma amiga minha Chama Japa Que ela Passa soro Fisiológico No cabelo Também Que ela falou Que deixa super Super gostoso O cabelo Super sedoso Eu acho Que eu vou testar amanhã Será que vai dar tempo Filha Gente Ele tá tão risonho Ele tá muito perfeito Sério Classy Bougie Ratchet Sassy Moody Nasty Acting Stupid What was happening What was happening I'm a savage Yeah